Só que antes... Ai, seu bosta! Peixão gigante, maravilhoso, grandão. Nossa, ele tá fudindo a minha mão. Ai! Ele me comeu fora do lago, mano! Quando eu tava... Agora deu outra. Uh! Nossa, travou tudo agora. Então. Dá pra abrir isso? Não. Mas dá pra eu pegar isso. Quatro de material. Às vezes parece que dá umas quedas de frame. Parece, mano. Não sei, mano. Pode ser alguma coisa no OBS. Pra mim, tá liso, velho. Pra mim, tá lisinho, velho. Eu tô olhando no OBS, tá normal também. Sério mesmo? Puta, depois eu vejo no VOD da live, mas... Enfim. Pra mim, tá, tipo, muito lisinho, velho. Muito lisinho. A única hora que eu senti o FPS cair foi aquela hora que eu cheguei no trem lá, que eu até falei. Nossa, aqui o FPS deu uma queda. Ah, eu tenho que fazer tudo. Tem que fazer tudo nessa cidade, mano? Ai, meu Deus. Me viram. Corre, Alan. Corre que deu merda. Procura o túnel lá que você achou. Cadê? Tinha um túnel por aqui que parece ter coisa interessante lá dentro pra gente explorar, vai. Cadê o túnel? Desculpa, amigo. Aqui, 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 aqui. Agora sim, estou no metrô de novo. Agora eu vou precisar da máscara de gato. Agora sim, estou no metrô, velho. Vamos ver o que vai ter aqui dentro. Ué? Ué? Calma, o cogumelo explodiu e matou ele? Ah, essas porrinhas, então dá merda. Bom, eu como eu me conheço, eu vou me matar nesse daí em breve. Travou muito agora? Ué, pra mim tá normal. Calma, eu vou fazer um teste. Será que eu consigo passar por aqui? Ah, eu consigo pegar isso. Não entendi. Eu consigo pegar ou não? Porque um eu consegui pegar. Ah, não consigo mais pegar. Eu não sei o que eu preciso fazer pra pegar. Tá trancada a porta ou dá pra eu destrancar? Hum, essa porta tem coisa boa, hein? Ficou da porta. TGP, lembra pelo seis meses. Esse jogo aí é do Tripoloski? Que porra é Tripoloski, mano? Na verdade, a porta é só destrancar por aqui, né? Não tem nada atrás dela. Da hora. Eu pensei que tivesse algo incrível atrás da porta. Mas não tinha nada. Da hora. Faz parte, né? Faz parte. A vida decepciona às vezes, né? Nick Prom, vai pelo sub. Jota Colonese, vai pelos quatro meses. Alan, esse vai ser meu último sub, pois não vou conseguir renovar porque tô sem dinheiro. Mas saiba que sempre vou estar aqui te apoiando. Pode ficar tranquilo, mano. Muito obrigado. Obrigado pelo apoio de qualquer forma, tá? Valeu por acompanhar. Tirar a máscara. Uh, esqueci. Nossa, esses bichos são meio imprevisíveis. É difícil acertar a cabeça deles. Ai, meu Deus. Tem dois ali. Essa arminha aqui faz barulho. Vamos fazer um teste. Não. Então dá pra gente fazer um... Um memes. Alan, você vai fazer live daqui a 10 anos? Belzinho, é uma ótima pergunta, tá? Provavelmente quero. Quero estar, né? Mas muitas coisas podem acontecer até lá, né? Eu posso ganhar na Mega Sena e ficar super milionário. E daí eu vou estar fazendo live das Bahamas, né? Só fazendo em real life. Dentro da minha Ferrari. Quem sabe, né? Imagina. Ia ser legal, não? Uma live dentro de uma Ferrari. Ia ser inédito, eu acho. Nossa, eu tô só no Silence, man. Nossa, o joguinho tá gostoso, hein? Puta merda, eu tô curtindo, velho. Agora que a gente tem mais tempo pra, né? Em vez de ficar conversando. Mas eu acho que é importante ter aquela parte da conversa, sabe? Mas agora que a gente pode, né? Também curtir uma gameplay elevada. Vai salvar tua mulher? Pode ficar tranquila, ela é... Ela é uma mulher independente forte. Ela sobrevive lá. Eu já vou lá salvar ela. Salvar não, né? Ela não precisa de ajuda, né? Eu vou lá com ela pra gente ficar junto, entendeu? Pode ficar tranquilo, mano. Agora tem ciclo de noite, né? Vai ficar de noite, eu acho. E pelo que eu vi, o comportamento dos monstros muda de acordo com a gente. De noite. Então vai ser interessante ver o que vai acontecer à noite. O monstro ele se agarra, velho. Vamos ver, né? Tô com uma bala. Ah, tá. Eu não pira com a bala, tá. Só pra saber. Ah, nem tá ficando de noite. Eu pensei que tiver... Tá sim, o som tá se pondo. O que foi de barulho foi esse? Bom, dá uma exploradinha aqui como quem não quer nada. Dá pra subir aqui em cima. Até porque subir embaixo não dá. Caralho, é difícil acertar esse bicho, hein? Vem, filho da puta. Vem, cadê você? Meu Deus, Jorge! Morre! Vamos ver se tem alguma coisa nesse barco. Errou todos? Não, que roubo. O bicho é imprevisível, né? Tem alguma coisa aqui dentro? Puta, deve ter, mano. Nossa senhora, vou ter que dar a volta. Qual é a história do game? Mano, esse daqui é o terceiro game da série metrô. A gente tá procurando vida. Fora do metrô. Por que você me pergunta? Daí eu tenho preguiça de explicar. Tá? Bom, meu objetivo tá ali. Eu tenho três lugares pra explorar. Que são interessantes. Gostei dessa arma aqui, hein? O banco eu crafto a munição dela bem fácil. Eu não sei usar minha bússola ainda. Não, sei sim, sei sim. Bota o Heifel. Não sabia que a gente tava em Paris. Da hora, né? Ah, meu Deus. Não, não vem. Não vem com graça pra cima de mim, não. Não quero brigar com ninguém. Vambora. Lápide, meia plus. Caralho, velho. Caralho, velho. Ele chamou os amigos. Filho da puta, chamou os amigos, velho. Não deu tempo de eu matar eles antes. Bom, acho que o meu objetivo tá pra lá. Vou ter que craftar mais bala, hein, mano. Já, já. Não, você não tá vindo me matar, não, né? Não mais. Caralho, que jogo bonito, velho. Final ruim. Não, 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 não. Vai ser final bom, vai ser final bom. O que que é isso aqui? Ai, minha esposa, caralho. Artyom. Eu ouvi que você me chamou. Isso foi tão bom lá. Mas eu ouvi que você... E eu não podia deixar você. Amor. Calma aí, gente. Nossa, tô precisando... A urinação... Tá chegando de formas que eu nunca esperei que fosse chegar, hein, Kla. Vou fazer essa missão e dar a famosa, hein. Moleque, mas o xixi tá na boca do Paraguai aqui. Cadê a pressão da arma? Preciso dar uma pressão aqui. Aí tá no máximo. Vamos craftar umas balas. Puta, não dá pra eu fazer bala na mão. Dá sim. Não entendi, Ana. Você é burro. Aí. Vamos craftar uns kits. Eu sempre aperto ESC, não é ESC. Amor, calma que eu vou te salvar, tá? Só tem que ficar tranquila. Tá trancada aqui, né? Mano, eu tô gostando muito desse jogo, velho. Meu Deus. A gente tá só no comecinho, velho. Esse jogo tem, tipo, 20 horas se você explorar bem. 30 horas. Tem um mapa no deserto, velho. Spoiler, velho. Ai. Mano, o jogo vai ser incrível. Tô muito feliz. Tô muito feliz jogando esse jogo. Vai ser incrível. Vai ser incrível. Vou viajar hoje, não. Não. Vou via... Ah, vou viajar, não vai dar pra acompanhar a live? Pô, mano. Vê no VOD depois. Eu falei que a gente vai até de madrugada, mas eu não vou, não pretendo ir até tão tarde. Nossa, são 7 horas ainda. Nossa, temos muito tempo pra jogar. Ih, cara. Aí vai dar merda. 7 horas não, né? Quase 8. Carregar. Vai pro YouTube? Cara, eu acho que vai, velho. Eu não sei. O que vocês acham? Óbvio que vocês vão falar que sim, né? Porque vocês sempre falam que sim, né, mano? Vou pegar uns itens. Vai! Da onde essa porra veio? Mas que eu tô dando uma exploração boa aqui, viu? Jogo, eu vou desativar as dicas. Eu não aguento mais você falando pra eu trocar o filtro. Eu quero trocar o filtro por conta própria. Tá? Eu não quero você me dando... Me dando diquinhas aí pra eu trocar porra do filtro, caralho. Que saco, velho. Não aguento mais, mano. Fala sério, mano. Eu dei dois só de aviso e depois o último eu acertei só pra matar mesmo, já que ele não aceitou os avisos. Mas vai ocorrer alguma coisa ali que... Ai, onde, caralho? Tá maluco? Ainda é a luzinha, tem alguma coisa aqui? Não. Mais coisa aqui. Vamos queimar isso daqui. Não tem nada aqui. Acender isso daqui. Deixar tudo claro, né? Esse daqui dá pra pegar? Não, esse cogumelo não dá. Eu acabei de vir onde eu acabei de vir, né? Pois é, foi o que eu pensei. Moleque, eu tô mais perdido que eu mesmo. Perdido pra caralho. Ah, tá. Gerar energia aqui. Ajuda só a mulher. Eu tô tentando tirar ela daqui, mano. Mas ela... Tá bem, ela tá bem. Diego... Não. Jogueira vai pelo sub, meu querido. Aí, acende a luz. Vai vir bicho, né? Sabia que ia vir bicho, velho. Nossa, tem um monte de cogumelo pra eu pegar. Eu tô deixando tudo passar. Mais um ali. Tô chegando, hein? No lugar que eu preciso abrir a porta pra ela sair. Tem alguma coisa ali? Não, ali eu não consigo pegar. Como que eu olho o relógio? Eu apertei, ó. Vini virar pelo sub também, mano. Bikes virar pelos dois meses. Imagina o tamanho da rola do Alan. Essa eu não entendi, hein. Essa eu não entendi. Eu não vou morrer, né? Um pouco, como ela é sempre bom. Tira a máscara de gás. Ah, o que é esse lugar? Por nada, amor. Respeta a minha mulher, caralho. Ela consegue... Era pra fazer isso. Passei três vala à toa, mano. Puta que pariu, véi. Pai, é eu. Minha bateria de radios morreu. Eu a peguei. Além disso, eu estou bem. Artyom e os caras estão aqui. Ana. Um dia eu vou ter um ataque de coração por causa de você. Você vai me ajudar a me ajudar, Artyom, lady. Não, cara. Ahahahah. São? É isso aí? Hum. Obrigada por ajudá-los acompanhar Ana. Agora eu quero que tu forja a sua blood aqui com extremos prejuí�es. Time para conversar algumas pessoas sobre esse idioma. Hum. O prédio está pedindo de um pouco. Estruckando por cidadãs ali. Todos vão mal pra virar. É um jogo, né, gente? Como é que eu vou saber física, velho? Não existe monstro na vida real, né? Nesse jogo existe. Tá mesmo? Você tá mesmo? Deixa eu ver. Deixa eu ver se tá bem mesmo. Olha aqui. Tá bem mesmo, né? Ela tá bem, né? Nossa, eu preciso muito fazer um xixizão. Nossa, o xixizão tá vindo forte. A fence, some guard towers, patrols, buildings. Bases look like bases. Nothin' like that around here. We have yet to see anything even remotely resembling one. But if we do, I'll be sure to go say hi. If I can still remember how to speak English. Alright. Don't be mad. You don't have to be mad. Então esse daí é aquele cara que faz memes no Facebook, né? Hum, entendi. Vamos saber a cara dele. Bom, qual que é o meu objetivo, vai? Tem que voltar pro trem. Convocação do coronel. É um alívio saber que antes tá bem. Ela chegou e inolou um pouco de gás e sei lá o que mais. Não, e o quê? Mas, em Moscou, isso não é nada extraordinário. É. Nossa, eu ia falar merda. Deixa eu ver. Agora é só voltar e encontrar o coronel e discutir o que fazer em seguida. O Crash já deve estar lá na Aurora. Ah, é, eu salvei o Crash, né? Salvei não, eu ajudei ele. Tá bom. Bom, mas eu preciso urinar, hein, clã? Vocês seguram a urina aí? Tanto isso, eu vou deixar vocês assistindo. Minha esposa melhorando, tá? Porque ela tá mal. Já vem, eu vou urinar, mano. Então, nossa senhora. Mano, tem ninguém em casa, tá tudo escuro, velho. Eu acabei de sair de um túnel no metrô aqui, eu fiquei meio preocupado. Eita, olha o horário, 8h20 da noite. Agora sim o bagulho tá ficando escuro. Vambora. Canalzão, tubular pelos 11 meses. Fala, Alan. Alan, 11 meses, meu querido. Felicidade e sucesso pra você sempre. Obrigado, mano. Pra todos nós, né, velho? Muito obrigado, mano. Valeu mesmo pelo apoio, meu querido. Vamos embora. Aham, aham. Aham, aham. Aham, aham. Aham. Meu Deus, o que que eu tô vindo fazer aqui? Desculpa, desculpa, shooting. Só quero atravessar o trem. Meu Deus, tem monstro atrás de mim. Ele tá muito vindo atrás de mim. Ele vai me bater a qualquer momento. Ele só chama os amigos. Caralho, acabou minha bala, velho. Cala a boca, cachorro do caralho. Nossa, só tinha uma na balita. Meu Deus do céu. Acabou minha bala no último segundo, mano. Eu não vi que eu não tinha bala. Mano, calma aí. Deixa eu ver nas opções. Tem algum botão pra eu olhar o relógio? Aham, inventário. Sei lá, mano. Luz, isqueiro, kit médico, anotações, binó... Ora, Y. Ah, tá. Porra, mano. Porque eu não aguento mais, velho. Ficar tendo que mirar pra olhar o relógio. Hum. Hum. Vamos ter que dar um grau naquele velho, né? Não, vocês não vão voltar, não. Aquele velho é louco. Tirando os cadeados? Que cadeados, mano? Eu nem vi cadeado. Onde tem cadeado, mano? Se eu ver um cadeado, eu atiro, mano. Eu nem vi cadeado, mano. Se eu ver, eu não preciso de atenção, mano. Antônio Artyom, porra, deixe-nos vir. Eu vou ser boa. Eu vou ajudar com tudo. Eu vou. Oh, Nasty, fique buggy, Antônio Artyom. Oh, não se preocupe, Nasty. Antônio Artyom vai falar com o nosso comandor e vai ser tudo. Calma aí, gente, eu já resolvi isso, tá? Oh, Nasty, Antônio Artyom é mais importante do que aquele comandor com os pés metais. Oh, caro, você não pode dizer isso. Dá as pernas de ferro, mano. Bom, o Sr. Miller é o chief aqui, mas ele está ouvindo o que o Artyom pensa, não é, Sr. Artyom? Eu ia ir e comprar aquela carrega mesmo, mas não há dicas. Levando seu posto, enemy, court-martial, você sabe o drill. Então, agora, é a hora de você e a Ana para persuadá-lo. Se vocês pararem de falar, eu consigo. Pelo amor de Deus, senhora. Eu estou tentando, mas vocês não param de falar nunca, porra. Obrigado. O cara tem uma perna de ferro. Sabe que o Roberto Carlos não tem uma perna também? Uma perna dele é de metal também, é de ferro. O cantor Roberto Carlos, vocês sabiam? Ele tem uma perna mecânica, mano. É sério, tem gente que não sabia, mano. Ele tem uma perna mecânica, o Roberto Carlos. Todo mundo sabe, é nada, velho. Mas tem uma coisa que vocês não sabem. Sabia que o Roberto Carlos também não tem esse braço aqui? Porque esse braço é meu, né? Óbvio que ele não vai ter. Ué, entendi. Tô falando mentiras? Bom, vamos falar com o Miller lá dentro então. É legal voltar pro trem e ouvir o que os caras tem pra falar, mano. Eu acho que é bom, eu gosto. Oi, Artyom. Tudo bom? É amizade. Ei, Artyom, você viu como tudo funcionou? E eu não falo nada. É pra eu sentar no banquinho? Obrigado. Olha, nós temos uma oportunidade de cruzar a briga sem um assalto. Mas há caravãs que estão indo para o rio, e os caras do briga com eles. Então, disguidos como caras, nós vamos infiltrar a briga e baixar ela. Katia diz que isso ainda funciona. Eles não vão poder nos impedir se nós movermos rápido. E se eles tentarem, nós vamos cruzar no matter o que esses fanáticos pensam. Eles querem sangue, eles vão conseguir isso. Então agora, nós temos que esperar para os caras do briga. Colonel, senhor, nós não podemos simplesmente deixar eles aqui. Eles vão comer uma coisa... Sêpan, você nunca tentou usar sua cabeça? Você sabe onde nós vamos? O que nós vamos enfrentar na viaja lá? Onde, prentel? Eles vão dormir na aurora? Atop de coelho? Nós, Spartans, podemos lidar. Mas para uma mulher com uma filha de 6 anos, não menos isso é inacessível. Horas bolas. Eu dou-lhe a minha casa e vou voltar para a Estocolatia. Você vai dormir e vai cortar sua cabeça. No próximo dia, você vai ter o guarda de guarda depois de tentar dormir lá. Mas ainda, eu sei que nós não podemos ir lá. Vamos só coletar aquela caras que Katia nos contou enquanto esperamos. Nós não podemos ir lá. E, por qualquer lado, quanto tempo vamos dormir e virar? Você está começando isso de novo? Como? Como vamos coletar aquela caras? Eu não estou levando a aurora lá. Oh, você não precisa? Eu tenho uma caras escondida em um terminal. Ela pode rodar a caras como não é um negócio de negócio. A Tio e eu podemos ir para a caras e levar a caras. Não é possível que eu deixe você ir. Isso vai nos levar até o morro para terminar os reparos. E eu não consigo me enxergar em tempo. Ok, ok. Tenha a sua maneira. Eu estou terminando a monstera aqui. Nós temos essa caras. Nós levamos os cidadãos com nós. Artyom, você vai lidar com isso? Claro, não é, meu querido? Claro, não é, meu querido? Artyom, se a caravan é incitada, desculpe tudo e rushe para o porto. É a nossa melhor chance de atravessar a briga. Obrigada, pai. Katia e Nastia estarão muito orgulhosos. Aqui, Artyom. É um breaker para o carro do carro. Não vai sair sem isso. Ela é uma real garota, Artyom. Não tem duas maneiras. Nós fomos para a terra e para trás, Heronai. Tão muita coisa que nós levamos. Tão tantos lugares que ela me salvou. Olha, se você irá para o terminal, escute-me. É uma distância e... Olha, se você ir à noite, há menos de uma chance de ir para os bandidos. Eles estão em seus campos. É, aqui em casa. Então, você deve pensar em suas opções antes de ir para sair. Artyom, o Duke está em uma missão nessa área. Ele está mantendo tabas na briga. A recepção é ruim lá. Nós ficamos mais ecstáticos dele. Em qualquer forma, se você o conhece, ele vai te atender sobre os próximos desenvolvimentos do carro. na casa, é na rua, eu acho. Eu acredito que você conspire com Ana e Stefan. Sim, como não. E eu me importo com esses dois, não menos que você. Mas... Nós não sabemos se o que está em frente é melhor do que os fanáticos. Eu acho que nós vamos ter que viver e ver. Acabou? Posso? Ah, tá. Desculpa. Obrigado. E aí? É nóis, irmão. Eu gosto desse cara. Olha a carinha dele, velho. Olha o meu set-up aqui, Artyom. Eu finalmente consegui tudo do jeito que eu queria. Ah, moleque! Posso dar aquele grau aqui, então? Nossa, obrigado, meu querido. Estou muito feliz, velho. Eu não vou limpar a arma ainda. Um tiro. Troquei de arma sem querer, velho. Cretina, revólver. Qual que eu estava usando, mano? Meu Deus do céu. Estava usando um tiro. Caralho, que arma que eu estava usando, mano. Era o revólver ou era um tiro, velho? Ou era a cretina? Não, era o revólver. Só que o revólver estava tunado, não estava? Estava assim. Estava assim. Tá, 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 tá. Era o revólver. Na real, eu quero mudar. Eu quero botar o revólver aqui no 1. Aí. No 2, eu boto a AK. E no 3, a arma negócio. É, o revólver eu vou deixar no 1. É melhor. Vamos dar o grauzinho aqui. Eita, porra. Aí, perfeito. A Kzinha, a gente dá uma tunada nela também. Bota uma mira longa. Vai ser a nossa arma de longe. E nessa daqui, tem alguma coisa para a gente botar? Uh! Aumenta a precisão. Pode ser. Uh! Carregador e rotor. Comporta 18 balins ou 6 cápsulas. Nossa, aumenta muito. Vamos botar. Perfeito. É isso mesmo que eu queria. Balins. Jagger, vai por um ano de resub. Faz um ano de resub. Porém, uns 5 anos que te assisto. Nesses anos, todos vocês já me fizeram muito feliz. Me ajudaram em momentos difíceis. E também me influencia muito na minha vida. Continue assim, meu amor. Tendo esse cara lindo e gostoso. Que isso, Jagger. É nóis. Muito obrigado, mano. Valeu por acompanhar. Muito obrigado. Obrigado, Artyom, por nos ajudar. Muito obrigado. Eu não sei o que nos tornaria sem você. É um lugar curto. E é silêncio. Amém, minha querida. Obrigado. Ele não fez nada, né? Ele só quer namorar com você. Eu não vou nem mencionar. Tá? Antônio, Artyom. Antônio, Artyom. Você está indo para uma missão? Eu só queria perguntar. Lá, onde os grandes tanques estão. Se você encontrar o meu teddy bear, não significa o que você pode. Você pode trazer ele para casa? Um coelhinho aqui dentro. Um coelhinho aqui dentro. Você quer ver o que acontece? Hum? Não, não vou fazer isso. Corro. Não vou fazer isso, tá? Eu vou salvar teu ursinho. Eu vou salvar... Ai, caralho. Vou salvar todo mundo. Deixa eu ver qual é o meu objetivo. Tô ótimo, meu querido. Nossa! Jesus Christ from behind, man. Holy shit. And oh my god, man. Agora a gente tem um plano. Capturar um rebocador de mercadores. Entrar e infiltrar na favela. Baixar a ponte e atravessar o rio. Parece complicado demais. Enquanto isso, a tripulação da Aurora vai crescendo. Primeiro o Crash. Agora a Katia e a filha. Claro, quanto mais, melhor. Só que a gente está ficando mesmo sem espaço. Ou seja, agora eu tenho que ir até o terminal onde o Crash escondeu uma drezina e usar ela para rebocar um vagão do velho depósito de trens para a Aurora. Tá bom? Vambora. Nossa, que rolê, hein? Vou ter o lado errado, né? É, tô. Vambora. Meu Deus do céu, velho. Agora vai ser um super rolê, né? Não tem como eu passar por aqui, né? Me agradece, então. Vai, fala. Vai, fala. Você sabe, eu nem me assustou quando você caiu. Porque eu sabia que você ia me salvar não importa o que. Obrigado, meu amor. Agora, vá. Vem. Vem. Meu Deus, velho. Você pode encontrar o Duke lá. Ele tem um posto de observação setado em uma carreira perto da ponte. Pregue ele por um sítio antes de entrar. Um outro time. A torre à direita. Vê? Há alguém lá. Eu acho que são os bandidos. Eles estão nos assistindo. Ah, nós ouvimos alguém tocar guitarra lá lá. Esses caras não podem jogar por porra. Mano, eu tô marcando um monte de coisa no mapa, velho. Vai sair de quest? Eu vou fazer. Eu quero fazer tudo nesse jogo. Não sei se eu vou fazer tudo, mas eu quero jogar com calma, tá ligado? Uma tranquilidade. Quer ver? Olha o tanto de coisa que tá marcado no mapa. Olha o tanto de coisa que eu marquei no mapa, velho. Oi! Um violão. Alguém pediu um violão? Que eu não ouvi? Tá marcado um violão no mapa, velho. Bom, já tamo aqui. Vamos no violão. Sim? Quem que pediu um violão, mano? Eu nem lembro. O cara acabou de pedir. Ah, eu não li, porque eu tava mais preocupado em olhar o binóculo, mano. Ele pediu um violão? Puta que pariu, velho. Eu tava olhando a pola do binóculo, velho. Olhando os lugares, marcando. Ele falou, Vê aquela torre da direita? São os bandidos que tem ali. Daí meu cérebro apagou. Depois disso, eu não li o que ele falou, nem ouvi. Porra, mano. Será que o cara quer tocar uma viola, velho? É bem na torre dos bandidos, então, que ele falou, né? Não ouvi, mano. O cara fala pra caralho, ela não escuta. Não, não, não. É que eu parei de prestar atenção, velho. Eu não tô ficando sem ar, né? Não, só tô cansado. Aí, descansei. O cara quer tocar uma viola, mano. Bom, vamos ter que invadir essa torre, hein? Caralho, agora o jogo tá muito bom, velho. Tá de knights. Mas minha barrinha tá azul ainda, mano. Como se alguém tiver... Bandido, é. Aí, agora eu tô escondido. Pelo menos, marcou alguma coisa no mapa? Tá, e agora? Plano. Qual que é o nosso plano? Eu não quero matar ninguém. Não posso matar. Ah, não, velho! Tentei salvar... Eu tentei salvar o cara, não deu tempo, mano. Caralho, filha da puta! Eu não sabia se o cara ia matar ou não, daí eu fiquei esperando pra ver, né? Porque eu não queria matar à toa. Nossa, eu vou matar todo mundo nessa merda. Pau no cu, velho. É, final bom é o caralho, velho. Eu dou bala em todo mundo nessa porra. Vambora! Aqui é baludinho BR, mano. Ai, mano, eu tô muito triste. Eu queria ele vivo. Guys, check this place. Look everywhere. You never know... Inicia? O que vocês acham? Dou um reset, mano? Dois minutos atrás? Vocês querem que eu volte pra... Tá bom, vai. Quero salvar aquele brother, mas, mano, eu tô com medo de matar os caras com arma, velho, e pegar o final ruim, tá ligado? Mas ali tá numa situação muito de... Ah, eu posso tacar uma lata, na verdade. Eu taco uma lata e consigo pegar os dois por trás. Acho que é uma boa. É, eu esqueço que tem lata agora nesse jogo. Eles são bandidos? É que nesse jogo eles estão fodas se eles são bandidos. Os caras... Se você matar um bandido, você pega o final ruim. Na verdade, não assim, né? Não é um bandido, mas... Cadê lata? Vambora, latinha na mão. Vamos lá, gente. Uh, o problema é que tem mais... Um, 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 um... Uh, um, 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 um... Uh, um, um... Yo, anyone! Looks like he's in a tough spot there! Fucking swear a sword here. So, did you see anything? Nothing again. Go for it. No, you saw nothing. But, I'm okay with that. My God, I... Well, this place ain't so bad. I'm good, actually. Calma, 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 que a gente vai inverter a situação aqui. Tem um cara só ali, né? O resto tá em cima. Eita, porra. Vamos dar uns itens aqui. Cara, esse jogo tá muito bom, mano. Caralho, que delícia, mano. Lata? Não, não preciso jogar lata. Quais as chances? Quais as chances desse cara do nada resolver vir aqui? Do nada, velho. Oh! Irmão, pelo amor de Deus, eu quero te salvar. Falando de cego? Não, que eu sou muito rei da... Sou o rei do silêncio, mano. Tem um cara aqui em cima. Caralho, é a lua. Tem um cara ali. Acho que é o último, esse. Boa tarde, família. Boa, boa, boa. Acho que esse daqui era o último. Pronto. Só um minuto, senhor. Só preciso achar um violão primeiro. Uh. 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 Essa lenda que era pra ter um violão aqui. Uh. Uh. Se não tem, hein. Apaga a lua. É uma ótima ideia, inclusive. Eu não pensei por esse lado. Aqui o violão. Pronto. 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 Bem do diesel. Perfeito. Vambora. Toca, Raul. Brian, vai pelos nove meses de esse. Mais um mês aqui. Aí, contigo. Ixi, mano. Eu tô com problema de fala, mano. Eu não tô conseguindo falar português direito, mano. Tô falando tudo errado, mano. Nossa senhora, velho. Uh. Mais um mês. Só um minuto que eu já leio. Deixa quieto. Deixa eu me preparar. Só um minuto. Arthur, é pra descer, velho. Aí, velho. Vamos salvar o pescador ali agora. Mais um mês aí contigo. Você é uma pessoa incrível. Espero um dia chegar onde você chegou. Abraço, meu querido. Que isso, Brian? Muito obrigado, mano. Obrigadão, mano. Valeu pelo apoio também. Mega Lucas já pelo sub também. Muito obrigado. É a dicção tão horrível. Obrigado. Ô. Ficou branca a tela. Quando fica branca é porque eu fiz ação boa. Quando fica vermelho é ação ruim. Eu não sou herege, não. Eu não sou herege, não. Eu milhota. Quilhota. Marcou alguma coisa no mapa? Ah, é aquela ilhota ali do meio. Por que troca de filtro se aí não precisa de máscara? Aqui não precisa, mas tem lugar que precisa. Eu não tô trocando de filtro. Tá, deixa eu ver. Ó, a ilhota é logo ali. Será que eu consigo atravessar? Tem que tá de noite, né? Não sei se é uma boa ideia. Tem barco aqui em algum lugar, mano? Ó, é naquela ilhota ali, ó. Tem uns caras ali, mas aqueles caras são do bem ou do mal? Puta, não sei. Mas eles estão na ilhota também, né? Mano, eu preciso de um barco, velho. Onde que eu vou conseguir um barco, gente? Bom, vamos seguir. Eventualmente eu consigo um barco, acho. Vai nadando? Acho que eu não consigo nadar não, mano. Eu pulo na água, deu quase me afogo. E... Ai, caralho. O que? O Miller aqui, transmissando as coordenadas do Dukes. Ele está mantendo tabas na briga, desde lá. Mano, que porra é essa, velho? Stalker, mano. No Stalker que tem uns bagulho assim, mano. Ai, caralho. Ai, caralho. The fuck, velho É isso que acontece com o sol Quando a lua, quando tá de noite Ele desce pra terra Por isso que fica escuro Ih, caralho, tem coisa aqui Ai, ai Mas ele tá aqui, velho Morri Mano, ele não tava nem perto de mim, mano Fiquei em choque, literalmente Ele não tava nem perto de mim Que pô foi essa, mano? Vou me esconder, eu não quero que esses cachorros Eu não quero lutar com os cachorros Hoje eu tô da paz É, vamos na tranquilidade Tá, tem um objetivo aqui Não é bem meu objetivo Calma, meu objetivo Ah, eu preciso disso pra atravessar a ponte, né? Eu preciso pegar o carrinho, eu acho Bom, tem um barco ali Conseguimos um barco Vamos fazer o objetivo aqui Já tamo aqui mesmo Esse daqui é o carrinho dele, né? É isso aí, o carrinho dele? Que eu preciso? Mano, o jogo tá muito bom, velho Nossa, no primeiro metrô Essas anomalias não atacam se tu ficar parado Cara, sinceramente Eu não lembro nem de anomalia no primeiro metrô, mano O único jogo que eu lembro de anomalia É no Stalker Que tinha uns bagulho assim também Que eu lembro Agora, no primeiro metrô Eu não lembro das animalias Falei errado Das anomalias Não, animalia Anomalia Animalia É foda, velho Tá, calma Vamos 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 explorar Será que dá? Bom O que é a vida Se a gente não tentar, né? Coisas novas Artyon, pelo amor de Deus Acelera esta merda deste bar Pro outro lado, Artyon É melhor a gente É melhor a gente ficar por aqui mesmo Caralho, é insta-kill, velho É insta-kill Eu não sabia Eu fui engolindo pelo Puro cu ali Sei lá o nome desse peixe, velho Mano, é insta-kill, velho Eu não sabia que era insta-kill, mano Caralho Bom Sabemos agora, né? Ah, eu tinha que testar, né? Como é que eu ia saber se eu ia morrer ou não, né? Pega o ursinho da menina Calma, mano Eu preciso do barco pra pegar o ursinho dela Na verdade, não preciso do barco Mas calma Eu vou pegar também Calma Como que eu tiro esse bicho daqui? Se eu tacar uma lata Será que ele vai? Mano, pior que ele tá camperando bem o barco Que é o único barco, velho Que ele tá camperando Você dá um tiro nele Não queria gastar minhas balas Mas Vou embora, será? Eu queria que ele fosse embora Mas eu não sei como é que eu faço Oh, ele foi embora, hein? Ah, mano Eles não me viram, né? Foi embora, foi embora, foi embora, foi embora, foi embora, foi embora Tá, mas o problema é que ele foi embora Bem pro lado que eu preciso ir Eu não sei se Ai, caralho Ah, ele não foi embora porra nenhuma, mano Ele tá bem no lado onde eu preciso ir ainda Eu preciso passar por ali Ainda tem uns dog aqui pra eu me fuder É, vai ficar pra próxima, clã Vambora Vamos fazer a missão Vamos arrumar o bagulho do cara Ai, 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 ai Eu tô numa toca de urubu, velho Eu não sabia Nossa, morri muito Nossa senhora, morri muito Foi Tinha uma toca de bicho ali, eu não vi Puta que pariu Pringles, vai pelo sub Morgana, vai pelos dois meses Eba, dois meses aqui de muitos outros Obrigado pela sala de diversão por Alanzinho Beijo, chat Muito obrigado, Morgana Jotas, vai pelos dez meses também Ah, mano Eu não vi que tinha uma toca de bicho ali, velho Eu tenho uma toca de bicho, velho Eu saí correndo, eu não tinha o que fazer Eu ia gastar todas as minhas balas se eu quisesse matar eles Eu preferi me matar, né? Ou correr Quer ver, ó Tem um monte de buraco ali Eu acho que é toca de bicho Ih, caralho Aqui, ó Será que dá pra eu passar aqui sem chamar atenção? Dá, dá, dá Só não correr Olha isso, o tanto de buraco que tem aqui, mano Eu não sei se é toca de bicho mesmo, mas Olha o tanto de buraco que tem ali, velho É toca, eles tão dormindo É toca de bicho sim, eles tão dormindo Vambora, né? Ela não precisa ver eles dormindo Não precisa ver eles dormindo Não tem motivo nenhum pra ver eles dormindo O que que é isso aqui, velho? Como tá o jogo? Mano, eu tô curtindo pra caralho, velho Que susto, Duque, seu merda Ah I heard you were headed to the terminal for the rail car Then let me fill you in The terminal can only be entered by water Luckily, there is a dock with a boat nearby Left there by the fanatics, it seems Inside there are just those, uh Humanimal mutants, or so it seems I see that gas station It's a bandit hideout They ambush the fanatics These guys seem to be drawn to the terminal Like flies to you know what Eu não vi posto nenhum, Ellie The bandit got three of them on my watch Look at the building over there Bandits keep captives there for ransom or something But they sure go to town on the poor guys I ask the colonel for permission to go in three times But no dice I understand why But we have always protected common folk From lowlifes like these So, I'm having a hard time staying put Oh, well Eu faço tudo pra você, pode ficar tranquilo Ah, tô vendo Ah, tô vendo So, there is no reason to be concerned about them now Hey, it's your choice when to move out But the bandits should be easier to avoid in the dark In any case, I'm going back to my post Tá perfeito I'm going back to my post I'm going back to my post I'm going back to my post